Saque aniversário do FGTS! O que você deve fazer? É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilha esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom debate e também orientar pessoas que ainda têm dúvida com relação ao saque aniversário do FGTS. Não esqueça também de dar um gostei nesse conteúdo e também de acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Eu não sei se você sabe, mas a modalidade do saque FGTS aniversário, criada pela medida provisória 889, que depois sofreu uma série de alterações, a medida provisória 889 sofreu algumas alterações pelo Senado e pela Câmara e agora guarda a aprovação do Presidente com algumas mudanças, inclusive a ampliação do saque para 998 reais. Mas no tocante ao saque aniversário não houve nenhuma alteração. Há alteração nenhuma com relação ao saque aniversário. Desta forma, você pode fazer a opção. Esse não se tornou obrigatório, ele é opcional. E por ser opcional, o primeiro passo que você deve fazer, antes de fazer a opção, é avaliar se de fato esse saque será vantajoso ou não para você. E você deve levar em consideração alguns aspectos, pois quando você faz a opção pelo saque FGTS, você deve permanecer por um período de 24 meses nesta modalidade. Se você eventualmente for demitido nesse período, mesmo que sem justa causa, você não poderá sacar o saldo do fundo de garantia. Poderá receber a multa do fundo de garantia, que é 40% do saldo do fundo de garantia. Mas vamos lá para você entender melhor. Olha, você então tem desde o dia 1º de outubro para fazer a opção. Agora, com o texto enviado para o presidente, em qualquer momento que você assinar, fizer essa opção, ela já vale imediatamente. Então, algumas pessoas pensam que tem o data limite para fazer a opção até o final de dezembro de 2019. Não. Pelo texto que se for encaminhado para sanção do presidente, em qualquer momento que você fizer a opção, vamos imaginar que você faça a opção no dia 2 de janeiro de 2020. Já começa a valer, a partir daquele ano, a opção. É assim que está no texto da lei. Mas vamos imaginar que você faça até o final do ano a opção pelo saque FGTS. E você vem a sacar lá em agosto de 2020. Você sacou um percentual. E esse percentual, ele começa de 5% a 20%. Quanto menor o saldo, maior o percentual. Então, esse percentual maior de 20%, ele se aplica a quem tem um saldo de até R$500. E o percentual de até 5%, ele aplica-se a quem tem mais de R$20.000 na conta. E tem um fator também que você vai encontrar em outro vídeo que eu disponibilizei aqui, uma tabela para entender direitinho. Mas vamos imaginar, então, que você sacou lá em agosto de 2020. Você sacou lá o equivalente, o seu percentual que você tem direito, do saque aniversário no mês do seu aniversário. E a empresa vem a demitir você em outubro de 2020. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você poderá sacar e receberá a multa equivalente a 40% do saldo do fundo de garantia. O que você sacou, esse valor que você sacou, ele não será descontado para fins de cálculo da multa. Mas você não poderá sacar o saldo que tem lá no fundo de garantia, quando normalmente uma pessoa que não opta pelo saque aniversário poderá sacar. A diferença é exatamente essa. Analisando, então, você optando pelo saque FGTS aniversário, se for demitido sem justa causa, você receberá a multa do FGTS. Já se a pessoa que não optar pelo saque FGTS aniversário, se for demitido sem justa causa, receberá a multa e também o saldo que tem na conta do fundo de garantia. Então é importante que você avalie qual é o seu saldo no fundo de garantia, qual que você vai imaginar, para você saber. Se você eventualmente for demitido, você não poderá sacar esse saldo, não poderá contar com esse saldo. Outro aspecto importante é você avaliar o segmento em que a sua empresa está. Qual o cenário que ela está? Qual é o desafio dessa empresa? Ela passa por tormentas? A sua empresa passa por tranquilidade? A empresa em que você trabalha está tranquila? Não tem possibilidade de você demitir, ser demitido? Eu sei que essa pergunta é uma pergunta um tanto quanto difícil para você responder, mas é exatamente isso que você tem que pensar. Você tem que avaliar e chegar à conclusão diante desses fatores, de se você optar, você pode sacar um percentual, mas se for demitido, você não receberá o saldo que tem no fundo de garantia, receberá a multa. E aí tem esse fator que você deve avaliar, qual é o fator de risco que você tem para ser demitido em 24 meses, porque você deve permanecer pelo período de 24 meses nesta modalidade de saque do FGTS. É importante que você tenha essa informação para poder avaliar cada caso. É um caso, você deve também avaliar por que você está optando pelo saque FGTS, qual é a sua real necessidade. Se você estiver optando pelo saque FGTS aniversário para suprir uma real necessidade, aquilo que você tem uma demanda que é justa, que é adequada, do seu ponto de vista, se você está pensando apenas para gastar e não tem uma perspectiva de poupar, de economizar esse saldo, porque o fundo de garantia era uma poupança que você tem para você juntar esse recurso aí, talvez dar uma entrada numa casa, você também ter uma reserva para uma eventualidade, então você pode ficar, de certa forma, desprovido desse recurso por um período se você optar pelo saque FGTS aniversário. Então avalie esses pontos para tomar a decisão antes de fazer a opção pelo saque. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo.